Olá pessoal, mais um vídeo. Dessa vez você vai ver no meu computador que eu descobri no YouTube. Vamos ver que eu estou me referindo a vídeos repetidos, ou seja, aqueles vídeos que deu aquele problema nos vídeos shorts. Mas não é só para vídeos shorts, é para qualquer tipo de vídeo. Vamos para a tela do computador? Conteúdo repetitivo. Isso se refere a canais que os conteúdos é aparecido a ponto de os espectadores terem dificuldade em diferenciar um vídeo de outro. Esta prática tem como base a seção das políticas do programa Google AdSense sobre o Cert Console. Neste caso, ela foi colocada em um contexto mais relevante para os criadores de conteúdo do YouTube. Esta política se aplica ao seu canal como um todo. Ou seja, se você tiver vários vídeos que violam nossas diretrizes, a monetização poderá ser desativada em todo o seu conteúdo. São aqueles vídeos que são repetidos no canal de todo mundo, só muda a foto. Está aí uma explicação bem lógica para o que aconteceu com os vídeos shorts, mas isso vale para qualquer tipo de vídeo. Não é só vídeos shorts, tá bom? Tem mais, vamos lá. Confira os seguintes exemplos de conteúdo que não podem gerar receita. Vídeos que mostram apenas a leitura de conteúdo que não foi criado por você, como texto de slide ou feeds de notícias. Músicas com o tom ou velocidade alterados, mais idênticas à versão original em todos os outros aspectos. Conteúdo repetitivo ou sem propósito que tem um baixo valor educativo, analítico ou narrativo. O caso dos vídeos shorts, aquele lance de sair dentro de uma banana, sair dentro de uma fruta. Isso aí está educando o quê? Está ensinando o quê? Não está gerando nada para ninguém. Então, vamos lá. Conteúdo produzido em massa, que é o caso. Apresentação de slides com imagens ou textos com pouco ou nenhum valor narrativo, analítico ou educativo. É isso que eu tenho falado para vocês nas minhas lives e falei no vídeo passado e as pessoas ainda não entenderam o perigo que é manter e postar esses tipos de vídeos. Gente, não é só vídeo shorts. Isso é para todo tipo de vídeo. Esses tipos de vídeos que vocês estão vendo, que vocês viram aí nesse print que eu tirei do suporte do Google, está dizendo que os vídeos que não vão lhe gerar receita caso o seu canal seja monetizado. E os canais que não forem monetizados, não serão monetizados em consequência desse tipo de vídeo. Porque na hora que o YouTube, você conseguiu as 4 mil horas, conseguiu os mil inscritos ou os 10 milhões de visualizações no shorts, o que é que vai acontecer? Você vai ser analisado, o seu canal será analisado. E quando o YouTube pegar esses vídeos, ele vai negar a sua monetização, tá bom? Então, evitem problemas, deixem o joinha aí, tá? Com certeza, merece, né? Foi uma pesquisa profunda. Deixe o vídeo, deixe o like aí. E não se esqueça, quem caiu do céu, se inscreve no canal, marcar o sininho de notificações para não ficar sempre sabendo que aqui tem novidade, tem dicas fantásticas para vocês aqui do YouTube, tá bom? Eu vou ficando por aqui, me despedindo com vocês. Ah, e aí me esquecendo? Deixe o comentário aí e me diga se você tinha postado vídeos dessa forma, repetitivos. Me diga isso aí e não se esqueçam, que eu me despeço é como? É, um beijo, um cheiro, um suspiro dobrado, um amor sem fim. E fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau, tchau.